Eu não sei se a defesa foi mais melhor, mas não pode julgar o que pode acontecer com a esperança, não sei qual seria o objetivo de se inventar. São três. Não sei se foi bom ou ruim. Estrutura é o que você quer. De modo que você precisaria ou o que você quer, ou usar a peça. Essa depois de uma torre aqui, ou tirar essa torre e jogar aqui. Esse Piauí é o que eu respondo a um pedido que eu quero. Era 4. Era 4. Agora eu queria que esse aqui a turma se desobrigar a defender esse ponto, não é? Eu recinto. Para bater é 4, não é? Para bater é 4, não é? As negras não tem, né? Isso que é o trágico para as negras, né? Isso não tem é o quê? Não é uma pauta de cavalo. Já me ensinou para ouvir isso. Reino? Foi? Agora, ele vai passar o caça para ajudar lá, né? Estou lhe trezando. Vai ajudar para lá. Já me ensinou que agora o ataque vai ser uma nova regra. Seja o que Deus quiser. Mas esse aqui, gente, olha. Pode entender, né? É, não, não. Pode ter. Ele voltou com o reino. Voltou o reino, né? Voltou o reino, não sei. Também o senhor grano, tá bem, não sei o quê, né? Ele voltou com o reino. Todo o reino, três, três, tá lá. Ainda não é uma ameaça nada decisiva, né? Mas o cara aguentas. Aguentam as baterias. A ameaça é uma coisa. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Vai passar para ele. Fizemos quatro. Douro. Ação para mim. É. Ainda uma H4 para o IGC não tem que ter defesa. É. A dama H4 era muito forte. Não sei, mas, na ocasião que pensei, né? Estamos aqui. Mas, quisesse não, senhor. Retroativo. Grave essa torre com aquele posto lá avançado, né? Vou fazer para trás e depois... Damento três. Também. Também ouviu... Para avançar aqui, né? Quando é ser descido nesse espaço de reino de novo... Tempo já meio curto. Digamos. Vamos ver o posto lá. Forças. 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 Estão ameaçando. Você vai tomar cinco, né? Não é para tomar torre H6, toma e dá uma H5 daí. Não, não. Será? Também respeita. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Você viu mais uma vez. Você já viu essa partida, né? Hã? Não, não. Já viu a partida? Até ouvi. Acho que até ouvi. Se você não fosse... Vou pegar assim, é o instinto do torre para o H6. Jogo depois... Jogo depois... Agora ganha o risco, né? E agora? Agora o torre H6 que ganha o risco depois disso, né? Torre o quê? Torre H6, né? Torre D3, torre H6. D3. Da D3. Segunda hora. Tudo basado na força desse indivíduo ali. Não, não. É uma alegria assim. Tem que tomar. Se vai embora. Comissão básica de quitar a punha. Qualquer derrubo. E agora? E agora? Dá uma garrafa. 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 Não? Eu venho defender. De que jeito? Dá uma melhorar e tudo. Da uma merração. Dá uma erração. Tonight. Obrigado. Não pode tomar, porque isso tem que tomar aqui. É a minha sua cama. É a minha sua cama. É a minha sua cama. de momento amatório. Já se representou o doutor Mauro como posicional. E representou o senhor como jogador posicional. Aí já foi posicional. Depois que você é na posição. Eu estava com ele. E eu também. Se eu não venho e passo um outro danço que não é o cheque, eu estava lá no martirista. Daí para levantar-se imediatamente para... Dava chefe. Dava chefe. Depois do banho eu nasci. E assim foi. Então eu só queria demonstrar também das partidas. E depois. Se apresentou a posição. Em modos operando de conquistar esse povo. Nessa partida. Outras de eliminar. Umas outras perguntavam sim. Tirando a limpeza. O bispo tomou o cavalo. E o bispo veio aqui. E os outros eliminando o cavalo pela defunção. E as deracido nas práticas. Acho que precisa ser para quem. Daí algum dia nesse tipo de posição. Bom? Obrigado. Aplausos. 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 O jogador de presa é no solzamento que ele não foi várias vezes campeão brasileiro. Na época era o topofabato. E era o fotomologista. O mesmo fotomologista. A esportiu não viu nada. Jogou que nem criança. Jogou que nem criança, viu? Quando ele ser pediatra, papoia. Eu tenho uma posição difícil, depois do palácio. Isso me espera, senhor. Prepare-me para uma palestra, uma nova palestra mais efetiva. Muito obrigado.